Eu estou aqui na beira do meu lago porque eu quero fazer um vídeo de pescaria diferente Utilizando rede de pesca, tá ligado? Olha o que eu tô falando ali, ó Tá vendo ele? Olha ele ali, ó Nossa, caiu certo Eu joguei a tarrafa e acabei encontrando uma cobra ali Será que eu sei que vai lá? Meu senhor, ó quem tá aqui Eu tava agora falando de você Fica aí, moscano, que você vai ver Eu comei suas pernas E aí, meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo Uou! Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal Como é que vocês estão? Tudo numa boa, tudo tranquilo e tudo legal com todos vocês aí desse outro lado Olha galera, eu espero que sim Porque hoje eu estou aqui na beira do meu lago Porque eu quero fazer um vídeo de pescaria diferente Utilizando rede de pesca, tá ligado? Que na minha opinião, acaba sendo um pouco mais preciso do que a vara Ainda mais aqui Que o lago é raso, tá ligado? Eu consigo ver exatamente onde o peixe tá E muitas das vezes os grandão estão escondidos embaixo aqui das Vitória Regia A gente consegue lançar a rede e tentar pegar um deles Eu trouxe até aqui o meu ímã de pesca magnética, galera Porque eu acabei deixando cair Aí, uns dias atrás, a minha vara de pesca lá dentro do lago Não sei se vocês vão conseguir ver lá no fundo por causa do reflexo do sol Mas a vara tá lá, cara Eu deixei cair lá dentro Tentar pegar ela aqui com o ímã, cara Vamos ver se vai fisgar aqui, né? Espero que grude Eu acho que ela é de plástico Não vai acabar grudando Eu acho que eu consegui Boa Aí, ó Não grudou, mas veio na bordinha, ó Opa, deu certo Eu deixei um peixe aqui na isca Mas aparentemente cortaram minha linha, ó Levaram meu anzol e tudo Hum... Isso aqui tá com cara de peixe jacaré Só pode Se fosse outro peixe, teria levado a vara junto Arrastado ou então tava preso Mas o peixe jacaré, os dentes são afiados Então ele corta, tá ligado? Então certeza que foi um deles Esse lag aqui é cheio Quando vai chegando o pôr do sol, assim, ó Acaba a luz do dia Vai lotando aqui Inclusive queria dar uma atenção master, pessoal Não sei se vocês vão conseguir ver ali Mas o meu vizinho, ele tá construindo o player dele E a galera tá literalmente dentro da água, velho Natando ali Um receio de vir jacaré, alguma coisa assim do tipo Os caras são doidos O cara tá nadando ali, pregando as paradas Que é tudo feio de madeira, imagina Pra pregar essas coisas aqui embaixo, assim, ó Tem que entrar dentro da água Aqui ainda é raso Mas o jacaré tava aqui esses dias atrás Agora ali Aquilo ali pra mim é loucuro O cara tá sem medo nenhum, velho Ele veio nadando uma hora Até aqui perto das Vitória Regia Foi muito doido É o preço que paga aí por se arriscar, né? Mas também quando eles terminarem de construir esse pira aí Vão receber uma grana muito grande Eu tenho certeza, velho É mó tenso construir uma parada assim, ó Mó grandona dessa Quando ficar pronto, melhor eu mostro pra vocês ali A gente vai até de caiaque um dia, tá bom? Bem, mas como eu ia dizendo Hoje eu quero fazer um vídeo pescando com tarrafa Algo mais ou menos isso A rede de pesca que vocês tanto conhecem Eu tinha uma que eu já usei há muito tempo atrás Acho que tem mais de anos Mas ela rasgou Eu não consegui trazer aqui pra minha casa do lago A casa nova Então eu vou ter que comprar uma outra Pra gente poder fazer esse vídeo E eu tô confiante que a gente vai conseguir Pegar alguma coisa hoje, pessoal Por isso que eu já vou contando com o seu like Antes de mais nada Que é super importante pra mim E ajuda muito aqui o vídeo Eita, olha só a tartaruga aqui Oi, querida Tá tomando... Não, não vou ficar Só queria falar com você Já se foi? Foi? Olha lá Vai sair nadando Fofinha Tava tomando um sol Eu espero não acabar pegando uma tartaruga, né? Na rede Enfim, pessoal Se você já deixou um like aí embaixo Pela tartaruga Pelo vídeo Sem mais delongas e enrolação Vamos lá na loja, então Comprar uma tarrafa Pra gente fazer esse vídeo de hoje Mas antes de tudo Eu quero apresentar pra vocês a Blaze Um site de jogos Onde você pode ganhar dinheiro Se divertindo Mas também pode perder Por isso que eu tô aqui Pra lembrar você Jogar sempre de forma responsável Tem vários jogos diferentes na Blaze Como por exemplo o Crash Que tem essa linha Que vai esticando E o seu objetivo É sair Antes que ela quebre Crash Assim você vai multiplicar Os seus ganhos Ainda tem o Double Que é o da roleta Você tem que escolher uma cor E dependendo da que cair Vai duplicar Ou fazer vezes 14 Aquilo que você jogar Ou pra aqueles que gostam De jogos de tabuleiro Tem o Mines Que lembra muito Um campo minado O seu objetivo É encontrar os diamantes E se esquivar das bombas Quanto mais diamante Encontrar Mais pontos você faz Mas se encontrar a bomba Você perde meu amigo E o melhor de tudo É que usando o meu código Você ganha um bônus De boas vindas Ao se registrar aqui na Blaze E aí tudo que você depositar Ter mil reais Vai dobrar Fora as rodadas grátis Que você ganha De jogos originais da Blaze Mas lembrando Que a Blaze É apenas Para maiores de 18 anos Somente maiores de 18 anos Podem jogar E hoje pessoal Eu quero jogar junto com vocês O novo jogo da Blaze O limbo Que é o do foguetinho Olha só Já estamos aqui no tabuleiro E ali embaixo A gente define Quanto que a gente quer colocar Para jogar Vou colocar 340 dessa vez Número quebrado Totalmente aleatório Mas vocês vão entender o porquê Eu já até deixei setado Ali no meu target Que é quanto que eu quero Que acerto Então eu vou hoje Tudo de 34 340, 34 E ali no meio Ele já fala Quanto que a gente pode ganhar Se a gente acertar Mais de 11 mil Vou mostrar pra vocês Como que funciona aqui o jogo Ó E o aviãozinho vai subir Ele vai bater ali O multiplicador Deu lá em cima 1,59 Foi abaixo do que a gente setou ali Que era 34 Então eu vou jogar outra Vamos lá Mais uma Quase 5 Tá Não foi ruim Mas pra nós foi mal Mais outra 1,55 Beleza Acho que vale mais uma Vai Vamos ver 1,10 Tá vindo coisa muito baixo Perto do 34 Que a gente setou ali Também é alta 34 é muito difícil Mas se sair também Olha só a coisa que a gente vai fazer Vai Mais outra Vamos ver 1,16 Mais outra 1,16 Está começando a subir Mais um Vai Desceu de novo 1,11 Mais outra Vai Blazezona Sobe Faz aquele foguetão pra nós 1,40 Que isso Blaze Mais outra Meu dinheiro indo embora 94 Meu Deus Espera aí Vamos lá Mais outra 5,20 Oh meu Deus Respira fundo Minha banca ali já está quase indo para o final Tem 750 reais Mas eu vou tentar até o fim Que eu estou confiante Vamos lá Mais uma E Uou 104,42 Galera Olha só Pra quanto que foi O nosso sustenho Olha pra quanto que subiu O nosso sal Estava com 750 reais Foi pra 11 mil Quase 12 mil Que bizarro Esse jogo Do meu foguetinho Meu Deus Se você acerta O negócio vai em cheio Tô bobo Tô bobo 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 Boa Por aqui eu já paro Já deu pra fazer a fezinha Forrar o bolso E se divertir Eu não posso deixar de falar pra vocês Que aqui na Blaze Tem diversos métodos de depósito Como Pix Pay Cartão Transferência bancária Escolhe aí o que melhor te agrada E utilizando o meu código Que está aparecendo na tela Você vai me ajudar pra caramba E ainda por cima Vai conseguir turbinar Sua conta Ganhando bônus de boas-vindas Pra tudo aquilo que você depositar Até mil reais Vai dobrar E ainda vai ganhar Umas rodadas grátis Pra gente se divertir aqui na Blaze Tamo junto Blaze E acho que agora A gente pode voltar lá Pra nossa vida Ó pessoal Não é uma rede tão grande assim Mas eu acho que vai dar Bastante pro gasto Tá bom? Dá pra pelo menos Pegar um peixe grande O bom é que ela tem Os pezinhos aqui no fundo Então isso aqui vai ajudar Bastante a gente Na hora de jogar E ela é amarela né Então vai ficar fácil Da gente conseguir ver Aí dentro do lago também Agora é aquele momento Que eu vou relembrar Como que se joga Tarrafa véi Espero que eu lembre Faz muito tempo que eu não jogo Mas vamos tentar E vocês também podem deixar Aí embaixo nos campos de comentário Algumas dicas Sugestões E coisas pra eu ir aprimorando Fechou? Tá vamos lá Ajustar aqui nas minhas mãos Juro que eu não lembro Muito bem como que é véi Não sei se esse primeiro arremesso Vai dar bom não Vamos lá Preparado? Já deixaram o like aí embaixo? Deixa eu ver se eu consigo ver Algum peixe com meu super óculos Olha Um lá Três Dois Um e Opa Tá Pra anos sem jogar Até que não foi mal não Só que eu já senti Que a gente tem que jogar mais aberto E com um pouco mais de técnica Gente Mas foi bom Ó O primeiro arremesso Não pegamos nada né Também se pegasse né Aí seria bom Ó Já foi melhor Pera É questão de prática realmente Você vai jogando E vai pegando o jeito Ó Tem umas que vai meio estranho Como é que é Mesmo que faz a parada Eu sei que Você puxa aqui Aí você segura com a mão Aí eu sei que Segura um com o dedo Joga lá pra trás Das costas Não é isso Aqui ó E O próximo Algo mais ou menos isso Só tem que pegar o peixe né Bem Com esse óculos aqui Que eu tô usando Eu consigo ver muita coisa Sabe Coisa que vocês não veem aí Com a câmera Porque aqui tem uma lente especial Que ela consegue ver Além da água Na verdade ajuda Pelos reflexos do sol Entendeu Quando o sol tá assim ó Batendo Brilhando Quase sem nenhuma nuvem do céu A gente consegue ver ali dentro Praticamente transparente Não sei se vai dar pra mostrar isso pra vocês Olha Tem um peixão ali cara Será que vocês conseguem ver Olha como muda Eu vou tentar chegar ali Um pouco mais perto De vocês verem o peixe Olha o que eu tô falando ali ó Tá vendo ele Olha ele ali ó Sem o óculos Não dá pra ver nada Com o óculos Que doideira né Tamo vendo Bada água Olha o peixe ali ó Será que eu consigo acertar ele Eu acho que é o mesmo peixe Que eu tava tentando pegar Aí nos vídeos passados Esse cara custou Pra morder minha isca Hoje eu vou tentar pegar ele Fica parado Aqui vai Tem que ser certeiro Correu Quase 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 Eu vim certinho onde ele tava Isso nem pra pegar um menorzinho né Eu na verdade assim Quero pegar peixe grande com ela Mas a minha intenção mesmo É pegar um filhote de Bess Por quê? Porque eu quero criar ele de estimação Entendeu? No meu novo laguinho E ele não pode ser um peixe tão grande Porque eu quero crescer ele E deixar ele grande Entendeu? A minha mãe correu pra lá Vamos buscar ele Eles são rápidos Olha o tamanho dele ali Vocês não vão ver Mas ele tá aqui Imagina eu jogo com a mão E acerto Nossa Caiu certo Com a mão foi muito certo Imagina Cadê ele? Tá ali É que vocês não vão ver Ele tá olhando pra rede Nossa Imagina Uma mão foi melhor do que com Duas Tá vendo ele ali? Olha a rede lá Deve ter uns peixinhos em volta Se perguntando o que é isso Deixa eu puxar ali Queria ter que pegar alguma coisa Um pequenininho Cara, fiquei impressionado Com o meu arremesso de uma mão Ah, eu peguei algo Peguei alguma coisa Eu sabia que eu ia pegar alguma coisa Peguei um galho Nossa senhora Tá Quase um peixe Ele não rasgando aqui Tá ótimo Gente, gostei muito Do meu arremesso de uma mão Na verdade Talvez eu tenha um óculos Pra vocês Guardado em algum lugar Aqui Da minha casa Não me lembra onde Daria pra gente colocar Aqui na câmera E vocês enxergarem O tempo inteiro Também embaixo da água Pera, deixa eu ver Ah, aqui ó Era isso que eu tava fazendo Um filtro, gente Eu acho que isso daqui Vai fazer vocês verem Através da água Pera, deixa eu instalar aqui Ó, agora dá pra vocês Enxergarem bem melhor Aqui, fala a verdade Olha isso Olha os peixinhos ali, ó Ainda mais aqui que é clarinha Merece até o like De vocês Eita Oi Meu senhor Olha quem tá aqui E eu tava agora Falando de você Do piero ali do lado, cara Tão vendo ele ali Embaixo da água Olha lá ele embora Ele é sorrateiro Vai levantar a cabecinha Olha o tamanho Dessa ferra, galera Tô dizendo Não dá pra ficar moscando Nesse lago não, rapaz O cara tava ali Dentro do lago lá agora Fica aí, moscando Que você vai ver No começo das penhas Ô, meu filho Hoje é dia de pesca aqui Se você ficar aí Desse jeito A gente vai acabar Pegando você na rede Olha ele Fica ali paradinho De ladinho Só esperando O bicho é esperto, viu Mas é bonito Fala a verdade de vocês, ó Ainda mais quando tá assim Na água Ué, não vai vir agora? Hoje não quer falar comigo Tá sozinho Deixa ele aí Vamos focar na nossa missão Que é pegar o peixe O que é a rede aqui Ela é bem... Os furos são bem grandes Bem distantes um do outro Então pra pegar peixes menores Tipo Minos Vai ser quase impossível Mas dá pra pegar assim Beda, pegar Bluebill É o que eu tô procurando Não sei se é por causa do jacaré Os peixes tão correndo Ou porque eu tô jogando a rede Não sei se é por causa do jacaré 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 Uau, eu joguei a tarrafa e acabei encontrando uma cobra ali. Tão vendo ali? Será que eu sei parar ela? O negócio escorreu. Olha ela ali, o cantinho. Correndo. Não há nada, velho. Correndo. 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 Correndo.